Somos seres urbanos e vivemos em ritmo frenético. A Opus desenha projetos sob os seus contornos e coloca em sua órbita tudo o que é relevante para você viver o seu mundo. Uma nova forma de viver que se transformou no maior sucesso imobiliário do Centro-Oeste e abriu o caminho da segunda edição de uma linha que nasce consagrada. No CEP mais privilegiado de Goiânia, a Opus colocou no topo tudo aquilo que você sonhou, o empreendimento cinematográfico feito para você viver nas nuvens e investir com os pés no chão. Uma, duas e três suítes com pool houses e lazer na cobertura. Aguarde o giro rooftop no Marista.